My name is blurry, face and I care what you think My name is blurry, face and I care what you think Fala aí guys, beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E mano, hoje vamos cair aqui no H111, cara Já estamos caindo aqui, vamos cair em Harry's Buffs, mano Vamos cair aqui nesse residencial de Harry's Buffs, por quê? Porque a gente já vai logo pegando aquele carro maroto, mano Que eu tô vendo um carro da polícia aqui Se você já chegou até aqui, já vai deixando seu like Tô até bugando, opa, caiu um cara aqui comigo, hein, véi Caiu um cara aqui comigo E já tá falando aqui, mano Esse mano caiu comigo a partir da passada, velho Muito engraçado, mano E ele caiu de novo, dessa vez do meu lado Calma aí, calma aí, passei fome, passei fome Tava me perseguindo, viado Agora eu vou deixar, mano, vou correr Passei fome, pô, toma aqui, ó Ai, caramba, mano Tá caindo toda vez perto de mim Aí tá me seguindo como? Tô me seguindo que sabe Leva aí, leva aí Não, relaxa aí, mano Não, leva aí Tem um polícia lá e do outro lado, mano Acho que não caiu ninguém lá, velho Valeu Mano, deixamos o cara vivo aqui Mais uma vez, né, mano Da outra vez ele me deixou vivo Agora eu tô retribuindo, mano Muita gente boa esse mano, velho Mas beleza, vamos sair de lá Tem 41 caras vivos É, vamos parar aqui nessa igreja Pra ver se tem cara, mano Lembrando que se você não é inscrito Se inscreve no canal Se você já chegou até aqui Já vai deixando aquele like maroto Deixa eu dar só uma voltinha aqui nessa igreja, mano Tive uma impressão de ter escutado alguém Não sei, deixa eu só Dar uma luteada aqui Porque nem militar eu tenho, mano Ah, tem capa E tem a 12, né, velho Jogar sem 12 não dá Beleza Conseguimos aqui uma military Military não Conseguimos aqui a backpack normal Isso só dá Uma voltinha aqui nessa igreja Porque eu tive a impressão De ter vestido um cara aqui, mano Tive a impressão De ter vestido Opa, tô vendo um cinzinho aqui Todo lagado, mano Não sei se sou eu ou sou ele, velho Eu acho que é ele Eita, o cara tá voando O cara tá voando, mano O cara tá voando Mas beleza Conseguimos aqui a nossa primeira kill Ah, eu acho que não foi esse cara Que eu escutei não, velho Tenho certeza absoluta Que não foi esse cara Que eu escutei, mano Sabia, mano Sabia que tinha cara aqui dentro, velho Olha lá Como ele vai Olha lá como ele vai Coitado, mano Tomou logo na cara Quebrou o capacete Quebrou tudo, mano Sabia que eu tinha escutado O cara aqui, velho Eu passei a primeira vez Com o carro E tinha escutado, mano Uma zoadinha Mas beleza Estamos com duas Fucking skills Já tem 35 caras vivos Vamos com Com tudo Pra ver se a gente consegue Achar mais caras E, mano Feliz demais Por eu ter voltado A jogar H1 Nunca mais eu tinha jogado No solo, mano Gravei algumas partidas De Fortnite Aí pra vocês Porque não deu muito boa Não, né, mano Os mano não curtiram Muito Fortnite, não Então vamos voltar A gravar H1, né Agora que a gente já tem Algumas notícias aí Do Z1, mano Então vamos jogar H1, né, velho Aí que o jogo Volta a hypar Nunca vamos abandonar O H1 Tô vendo um airdrop Ali do outro lado, mano Será que tem cara lá, velho? Dá aquela voltinha, né? Se a gente pega Pelo menos um colete, mano Se a gente pegar um colete Tá de bom tamanho Tamo ferrado de lute aqui Acho que não caiu ninguém não, mano Opa, tem coletezinho 2 aqui Beleza Beleza Show de bola, mano Show de bola Vamos pra matança agora Agora estou pronto Colete 2 Acabou-se, meu amigo Acabou-se Só vamos ver agora Se a gente consegue achar a cara, né, mano Porque tá difícil Se não tem 28 caravils A gente só tem 2 kills Vamos dar uma voltinha por aqui Ver se a gente consegue achar alguém, mano Só vejo os caras se matando, mano E nada a gente conseguir achar a cara, velho Até rodei esse mapa todinho Tô rodando aqui esse lado da safe E eu tô escutando um airdrop pra cá, mano Tô escutando um airdrop pra cá Umas bombas aqui Deve ter um airdrop Opa, opa, opa Aí Aí, aí, aí Sniper, mano Sniper, corre Corre com o mano da sniper Sabia que eu tava escutando essas bombas por aqui, mano Ah, vou atrás dele, velho Vou atrás dele Quero sair naipa Porque eu nunca mais joguei de sniper, mano Vamos atrás de sair naipa aí Tô vendo ele lá embaixo, velho Ui E o medo tá como? E o medo tá como? Meu amigo Outra dessa eu não acerto mais nunca, velho Mais nunca eu acerto outra dessa Sério mesmo A gente teve muita sorte agora nesse two-tap, hein, velho Deixa eu guardar esse meu colete aqui, né Beleza, conseguimos mais uma kill aqui No mano de sniper, mano Conseguimos pegar a sniper dele Mano, que two-tap absurdo, mano Já fiz dropar do carro e só foi dar Dois tecos na cabeça, mano Vamos ver se a gente consegue dar umas snipadas aí na galera Porque faz tempo que eu não jogo no sniper, hein, velho Faz muito tempo que eu não jogo no sniper Aliás, faz tempo que eu não jogo H1, mano Joga assim duas partidas e saio, né Essa partida Até que se eu ficar vivo eu vou até postar, mano Porque faz tempo que eu não posto de H1, Z1 E os manos já tão me cobrando, né, velho Então vamos ver se a gente consegue pelo menos Cinco kills, né Cinco, seis kills Ainda tem vinte caras, mano Se pá dá pra fechar até dez kills Se a gente conseguir ganhar, velho Se pá dá pra fechar dez kills Então vamos com tudo pra cima dos caras Rodando de novo por aqui, mano Pra ver se eu acho gente, velho Mas até agora nada Tá difícil Caramba Opa Carro da polícia aqui E tem cara, hein, mano Ah, vai tomar sniper Vai tomar sniper Porque O que que eu disse? Vai tomar sniper, filho Porque a mira hoje tá afiada Mentira, só joguei Tô jogando agora Primeira do dia Aí tá certo Até agora tamo conseguindo sair bem, né Depois de muito tempo Você jogar solo Só no combat zone Mas beleza Deixa eu só... Opa, os caras tudo cheio de... Do reluto Opa, tô escutando os olhos de tiro Não podemos perder tempo, mano Tamo com poucas kills E vamos ver se a gente consegue pegar os caras na surdina Pegar os caras desligados, tá ligado? É bem aqui Já tô vendo Já tô vendo Esse aqui vai tomar Não vai saber nem o que que tá acontecendo, mano Olha lá Esse aí não sabe nem o que aconteceu Tá dormindo ainda Tá procurando Entender Tô vendo outro Tomou nos peitos, mano Aí tomou, né, velho? Aí tomou o Bolsonaro 2018, mano O Bolsonaro 2018 tomou É nóis Aí sim Conseguimos já duas kills aqui Meio que... Fácils, né, mano? Os caras estavam trocando entre eles E a gente pegou na costinha Beleza Já avançamos pra seis kills Tem dezesseis caras vivos E vamos continuar rodando aí E ver se a gente consegue achar mais caras Vamos ver se a gente consegue pegar também colete do cara aqui Vou fazer um... Vou juntar colete, mano Não tem colete, né, velho? Mas tá bom Opa Já tô escutando zoada de tiro aqui A gente já vai saindo de uma treta pra outra, né? Vamos saindo de uma treta pra outra Tô vendo um policy Tô vendo um policy Vamos... Não entendi nada que esse cara falou, mano Eu não vou gastar minha bala de sniper com esse cara, não, mano Agora se eu dar um capa nele, ele tá ferrado Se bem que não, né, mano? Porque hoje em dia a capa não tira mais sangue, né? Não dá mais sangramento Mas antigamente se você dava um capa no cara Você ia atrás dele até no inferno Vou te matar, vou te matar Tô vendo nem você descer do carro, mano Pra trocar Só tá correndo Fica difícil de você me matar desse jeito, né, mano? Ó lá como ele vai Só fica passeando de carro, mano Eu acho que ele tá jogando Need for Speed, velho Tentar ir atrás dele aqui pra ver Opa Tem um jeep aqui do lado Tô vendo um cara ali no campo aberto Ah, esse cara do campo aberto se ferrou muito, mano Se ferrou muito Ui, tomei Eita Não quer pegar as balas na cabeça, mano Boa, consegui matar esse aqui Ah, foi o Lisboa, mano O Lisboa foi aquele, mano, do começo da partida Que a gente deixou ele sobreviver É só passar essa pomadinha aqui, mano Porque aí a gente já pode correr tranquilo Se alguém vir atrás de nós, né, mano? Eu vi um airdrop ali na frente, mano Acho que o cara já foi lá lutear Vamos dar uma voltinha por ali É, tamo com 7 kills, mano Nem achei que a gente ia conseguir pegar kills nessa partida, velho Vamos tentar manter pra pelo menos conseguir ganhar com 10 kills, né, mano? Porque a gente ganhando com 10 kills já é Alguma coisa Tamo de sniper Só manter a calma Tamo tomando bala das costas, mano Achei já Achei Vamos atrás dele Errei tudo Aqui, velho No cantinho da árvore, mano Tô errando muito, velho Tô errando muito Beleza Consegui me dar um two-tap nilo agora É você, Nexus? Sou eu mesmo, mano Tá gravando? Tô gravando, mano Se der bom, eu vou postar Mano Isso não é bom, não Acho que pelo tanto de kill que eu já peguei Acho que essa partida eu vou postar de todo jeito, mano Vou postar de todo jeito Porque a gente tá sem vídeo no canal Principalmente sem vídeo de H1Z1, né Então Pelo andamento da partida Eu acho que eu já vou postar ela assim mesmo Opa! Olha como ele vai Aí virou o que sabe, mano Tomou capa Aí tô lhe vendo Aí tô lhe vendo, meu parceiro Não adiantou você se esconder, velho Não adiantou você se esconder Porque a sua cabecinha tava do lado de fora, mano Tô vendo outro airdrop lá na frente Mas dá uma preguiça de ir lá, mano Só recarregar aqui minha sniper Acho que a gente já matou uns dois caras de sniper, né, velho Ou um só Não lembro Foi... não Foi dois, mano Matamos dois caras de sniper já Estamos com nove kills Tem nove caras vivos Na verdade oito, né Nove comigo Mas a minha kill não conta, né Vamos ver se a gente consegue ir atrás dos caras aí Vamos ver se a gente consegue achar mais caras Esse pole se vindo na nossa cola, mano Quer dropar de doze Já sei lá o que quer dropar de doze Quando o cara fica vindo assim na sua direção, ó Ele não para pra trocar a tira Ele quer dropar de doze Eu também não vou deixar isso acontecer, mano Não vou deixar porque Já fiz muito isso Deixar o cara dropar em cima de mim de doze E acabei que eu morrer Porque eu morri, né, mano Então não vou deixar isso acontecer mais, não Não vou mesmo Se alguém quiser drop... opa Se alguém quiser dropar em cima de doze Eu já pego o carro e saio logo, mano Porque doze é loteria A sua não funciona e a do cara funciona Acaba que eu perco minhas nove kills aqui, ó Teve que gravar outra Ai, não É melhor eu ficar aqui de boa no meu carro mesmo Seja o que Deus quiser Se a gente conseguir ganhar bem Se não, que não seja morrendo assim de doze, né, mano Pra não estragar nossa partida Mas beleza Até agora ninguém tá se matando, né, velho É isso que eu tô achando estranho A safe já tá pequena, mano Eu não tô vendo ninguém dropando tiro Ninguém se mata Opa, esse carro não tava aqui, né Esse carro não estava aqui Ah, mano Os caras acham que desse jeito vai se esconder, velho Não esconde não, mano Dava pra ver o cabeção do lado de fora, velho Beleza, guys Estamos com dez fucking kills Ah, mano Faz tempo que eu não consigo fazer dez kills, hein, velho Mano, esse jeep não estava aqui quando eu passei, velho Tenho certeza Mas como eu não sou besta Eu não vou entrar aí nesse suicídio, né, mano O nome já diz tudo Suicídio Não vou entrar nesse suicídio Que eu não tô nem afim de morrer, velho Agora vou tentar segurar o máximo possível essa partida, mano Pra pelo menos conseguir a vitória Ou chegar mais perto, né Ainda tem oito caras vivos, mano Preciso segurar um pouquinho mais essa partida, velho Pra ver se a gente consegue ou arrumar mais kills Ou não morrer agora, mano Dez kills a gente já conseguiu garantir, velho Tô vendo um carro da polícia ali no meio do mato Beleza, atirei no vidro Não pegou no cara, né Vamos atrás desse cara aí Ver se a gente consegue achar ele, mano Tô vendo ele De novo esse cara, mano Ah não, velho Ah não Que? Como assim esse cara? Ai, tomou capa Tomou helmet, mano Tomou helmet E fomos atrás dele Mano, em outros tempos eu tinha morrido atropelado, velho Nessa coisa dele, mano Eita Olha só quem tá aqui perdido Olha só quem tá aqui perdido Oi, mano Que? Ah, certo, mano Eu jurava que eu ia acertar ele de HS, mano Mas beleza Conseguimos um kill aqui do cinzinha, mano Coitado, eu tava aqui perdido Na pedra E a gente conseguiu dar helmet no cara Só que o cara correu, né, velho Tô vendo dois carros ali embaixo, mano Tretando Vamos tentar Acompanhar os caras aqui, né Como não quer nada Que é pra não sobrar pra gente, mano O que não pode é sobrar pra gente, entendeu? Quando um dropar eu vou lá Opa, tô vendo um cara na árvore Tô vendo um cara na árvore ali Vou pegar ele de costa, mano Não sei se ele me viu Mas ele vai ter mais naipada Com certeza ele não me viu, mano Tá nadindo Tá nadindo o Mauro Não me viu, mano Aí tomou, Mauro Os outros, mano, tão ali Vou pegar esse cara assim Vindo na minha direção, mano Aí ele se ferrou muito Ele dropou errado Se ferrou muito, mano Tomou colete, hein Não, não pega meu tiro, mano Ah não, velho Ah não, velho E agora, mano? Eu acho que ele tá na merda Vou tentar chegar um pouquinho mais perto dele Pra tentar trocar, mano Tomou o helmet Ah, beleza Tava muito na merda mesmo, mano Esse cara Era pra gente ter conseguido matar os dois Se pá, mano Só que as minhas balas não tava pegando, mano Deixa eu lutar esse cara aqui rapidinho Que eu tô precisando de item, velho Na verdade eu não tô precisando não É só Ó, cheio das coisas aqui Correr aqui desse gás Beleza Quatro caras vivos Temos 13 kills Vamos agora Ô, mano Matou o carinha lá, velho Deixa eu ver se esse cara mete as caras, mano Meu Deus do céu Betinho Ah, é aquele cara que tava abusando mais cedo, mano Ele passava correndo de carro Jogando Need for Speed, tá ligado? Ele não trocava Agora tomou na jabiraca, né, mano? Não sabe nem da onde veio esse tiro Mas beleza, só sobrou eu e mais um agora Vamos achar esse cara aí Eu não sei onde ele tá, mano Vamos ver se a gente consegue encontrar ele, velho 14 kills, mano Faz tempo que eu não faço uma partida dessa, hein, velho Faz tempo mesmo, mano Se eu conseguir ganhar essa partida, mano Eu mereço muito o like de vocês, velho Porque eu tô com muita saudade de postar H1Z1 aqui no canal, mano O canal tá meio que abandonado, né? Deixa eu ver se eu consigo achar esse cara, mano Que tá difícil Não tô conseguindo... Achei Achei não Cadê esse cara, mano? Mano Eu queria muito o like de vocês, velho Sério Em breve eu estarei trazendo também gameplay no PS4, mano Quem apoia que eu traga gameplay de H1Z1 no PS4 Comenta aqui embaixo nos comentários, mano Que eu vou saber que vocês vão gostar, tá? Aí eu vou me esforçar um pouquinho pra trazer Umas gameplayzinhas de H1Z1 no PS4, mano Tô vendo o cara agora Olha como ele vai Ai, quer me pegar de 12 Ai, quer me pegar de 12 Toma o helmet Esse aí quer me pegar de 12, velho Que? Nossa, mano Tô errando muito tiro nesse cara, mano Isso é louco Vou jogar uma granadinha aqui Vou pegar ele na sniper, mano Peguei ele na sniper Que? Como assim não tá pegando esse tiro, mano? A mão do boneco deu meio que uma bugada Aí sim, mano Aí sim Pegamos o Carlos 165 E GG, mano Quanto tempo que a gente não ganha nada nesse jogo, hein, velho? 15 kills Mano, faz tempo Até entrou com a minha MD10 Faz tempo que eu não faço uma partida com 15 kills, né, velho? Mas é isso, mano Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like aí pra gente Se você não é inscrito, se inscreve no canal, mano Pra acompanhar aí todos os vídeos do nosso canal Se você quer que eu traga algum jogo específico Comenta aqui embaixo Se você também quer que eu traga Gãozão no PS4 Também comenta aqui embaixo E é nóis, mano Muito obrigado a todos Valeu, falou E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.